E um deles tem a ver com o lançamento, a apresentação à semana passada da temporada artística da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, que este ano, além de um conjunto de concertos, muitos concertos ao longo do ano, tem também a particularidade de ter uma aplicação para smartphones que pode facilitar a consulta e também o acesso aos locais desses concertos. Para nos falar sobre esta realidade temos aqui dois convidados, João Borges, da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, e também Paulo Belo, da empresa que desenvolveu esta aplicação, esta aplicação que no fundo é também uma das grandes novidades para este ano. Começo por si, João Borges, fazer melhor do que o ano passado, em que houve, só para citar alguns números, 346 alunos envolvidos, houve 218 eventos e um público de 69 mil pessoas, é um grande desafio. Muito boa tarde, primeiro que mais nada, não só para aqui, mas para todo o auditório. É verdade, é um desafio, mas todos nós vivemos desafios e a Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia tem pautado ao longo dos anos por tentar inovar e reinventar-se, tanto que o lema deste ano é reinventar as artes na educação. É este o nosso lema e os desafios, portanto, procuramos sempre a nós próprios estabelecer novos desafios e novas metas a atingir. Isso significa mais concertos este ano ou vamos ter números parecidos com os do ano passado? É sim, logicamente que os números só os poderemos apresentar mais para o final do ano. Na reta de lançamento da apresentação desta nova temporada temos uma vez mais 78 eventos agendados. Sabemos bem que fruto das inúmeras solicitações e porque diversas entidades, no fundo, revêm e valorizam o trabalho por nós desenvolvido, o número depois vai disparando exponencialmente até chegarmos acima sempre dos 200 eventos por ano. não nos podemos esquecer, e tendo sempre nós esse cuidado, que todas as nossas formações, portanto, os cerca de 350 jovens e os professores, os cerca de 60 professores e professores colaboradores, trabalham, portanto, todo este trabalho é feito de forma voluntariável e sobretudo depois do seu período escolar e sobretudo aos fins de semana. Não estamos a falar de grupos profissionais. E este ano, e aliás estamos a ver isso agora no ar, foi criada em parceria com uma empresa que está aqui representada pelo Paulo Belo, uma aplicação. Eu aproveito para introduzir também o Paulo Belo nesta conversa. É ele que está aqui ao comando desta aplicação, que se chama, eu tenho aqui o nome, Temparte. Diz-se bem? Exatamente. E que aplicação é esta? Boa noite e muito obrigado pelo convite de estar aqui. Portanto, tem parte, no fundo, é a abreviatura de temporada artística, que foi desenvolvida, portanto, uma parceria para a direcção de serviços, que agradeço mais uma vez também o convite que nos foi feito. Portanto, esta, essencialmente, dá informação sobre o evento no geral, se calhar eu passo a fazer uma breve apresentação, se for oportuno. Pode nos ir mostrando, enquanto, aliás, acho que as pessoas que estão ligadas a este tipo de coisa, dão-se melhor mostrando. É, é melhor. Exato. E assim podemos ir vendo também, claro. Tem informação geral sobre o evento, quer os parceiros, os apoios, por exemplo, aqui clicando em RTP Madeira, permite depois abrir o site, ele aqui vai ligar à internet e mostra a página no site de RTP Madeira, portanto, tem os vários apoios. Mas mostra também, e enquanto isso também podemos ir conversando os três, digamos assim, e o João Borges pode ir explicando. Quem quiser saber, no caso concreto, estão ali todos os conceitos que já estão programados e vão ser introduzidos outros ao longo do ano, se surgirem, claro. Exatamente. Uma das vantagens desta aplicação, face ao suporte normal que temos usado ao longo dos anos à agenda, é que em tempo real, e visto que todos os dias há uma atualização desta aplicação, o público pode ter em tempo real acompanhar o próprio crescimento da temporada, ou seja, aquela evolução dos 78 ponto de partida para os 200. E é gratuito, portanto, está disponível para iPhone e para Android. E para Android, exatamente. Que são, aliás, as duas plataformas mais comuns, não é? Sim, neste momento tem cerca de 90% do mercado de smartphones, portanto, as duas plataformas. Portanto, é só fazer download e instalar nos respectivos telefones? Sim. E depois o que é que se pode fazer, além de ver uma lista de concertos, o que é que a torna mais dinâmica? Portanto, tem, por exemplo, a funcionalidade mapa, que para mim, então, ainda ao mapa, ver os concertos que estão no mês, ou na agenda, quer ver um determinado de concertos... Portanto, neste caso, temos a ver um de fevereiro, etc., estávamos a ver, e temos ali também oficina Versos, por exemplo. Temos o local que é no Teatro Baltasar de Ias, mas se for um turista que não saiba onde é o local, portanto, além das coordenadas GPS que aqui tem, pode clicar em obter direções, e usando a funcionalidade de mapa do telefone, portanto, ele traça-lhe o caminho até ao destino. Portanto, não tem a desculpa não saber ir ao sítio para perder um concerto, não é? E, de resto, falamos ainda já desta aplicação, e aproveito para ir perguntando também ao João Borges. Estamos a falar de 20 grupos, portanto, sobretudo música, mas não só. Exatamente. Portanto, 20 grupos entre música, e dentro da música, grupos instrumentais e coros, grupos corais, teatro, dança, e também este ano temos connosco alguns grupos que transitaram formações artísticas, transitaram da antiga Direção Nacional de Educação Especial. Portanto, temos alguns grupos de inclusivos, chamados inclusivos, que, uma vez que estão ligados hoje em dia à nossa Direção de Serviços, que também fazem parte, por inerência, desta temporada, e o exemplo foi que o Dr. Paulo estava aqui a mostrar, por exemplo, o exemplo da GMT Oficina Versus, que é um grupo do Núcleo de Inclusão pela Arte, que estará no Teatro Municipal no próximo fim de semana, é um exemplo do evento. Aliás, estávamos a ver aqui a parte da aplicação, a página, não sei o que é que lhe... O que é que lhe devo chamar? Uma página, neste caso, específica deste grupo? Sim, neste caso pode ser, é a página. Aliás, eu às vezes pego estas coisas de leigo e devo dizer que só para contrassenso, apesar da inovação da aplicação, também há isto, que é sempre o recurso quando a tecnologia falha, que é a aplicação em papel, que é nada mais, nada menos do que a base principal, não é, daqui dos conselhos, ou estão todos aqui, todos os que estão previstos? Todos, mais uma vez, portanto, digo que estão todos os previstos, à data, portanto, em que foi para impressão, portanto, ao início de janeiro, neste momento, infelizmente, já começa a ficar um pouco desatualizado pela vossa dinâmica. E depois tem aqui atrás esta parte, que é muito interessante, que é, e agora também com a ajuda do Paulo Belo, é que isto também permite ter acesso a este quadradinho? Um QR Code. Um QR Code que tem acesso, portanto, que permite ter um acesso à aplicação. A aplicação, no fundo, facilita, em vez de ter que estar a digitar, também tem aí o endereço, a pessoa basta com uma aplicação de leitores QR Codes, aponta o telemóvel e ela, automaticamente, abre a página respectiva, portanto, identifica, vai identificar se é iPhone ou Android, e reencaminha para a página respectiva. E já existe em números, isto foi lançado há cerca de uma semana, que foi apresentado, pelo menos oficialmente. Que tal tem sido a aceitação? Eu não sei a quem é que deva perguntar, se calhar a ambos, não é? Sim. Porque a empresa controla, enfim, a aplicação e a digital downloads. Para iPhone só ficou disponível hoje, porque a Apple tem uma diferença, neste caso da Google, que é proprietária do Android, que é que controla, todas as aplicações que são feitas. Portanto, elas ficaram programadas em simultâneo, mas tiveram, esta semana, a ser avaliada pela Apple. Portanto, a partir de agora, quem tem telefones da plataforma com a Apple, portanto, iPhones, pode fazer o download. E esta semana, em termos de Android, correu bem? Ou ainda não há dados? Eu não consigo dizer os dados. Porque existe também alguma demora na atualização, mas nós, nos primeiros dias, tivemos cerca de 30 downloads, e, portanto, penso que tem estado a subir. Esperam com isto conseguir mais público, encher mais as salas, ter... É, é um pouco... E não nos podemos esquecer que isto tudo será um processo vazio, mesmo, hoje em dia, são cada vez mais as pessoas que possuem smartphones, o tipo de aparelhos que suportam estas aplicações, e é uma aposta, sobretudo, num futuro. Porventura, os dividendos, portanto, o retorno não se verá no imediato, mas toda esta aplicação e mais este mecanismo de divulgação foi feito com base num próprio estudo que nós fizemos acerca do nosso público e continuamos a fazer, em que notamos que cada vez mais, infelizmente, é um público mais jovem, que assiste aos nossos espetáculos, refletindo um pouco o trabalho de mais de 30 anos que a Direção de Serviços tem feito em prol da educação, portanto, o investimento do Governo Regional na educação artística, e sentindo que temos um público cada vez mais jovem e sabendo que cada vez mais, hoje em dia, as camadas jovens dominam e estão por dentro deste tipo de linguagem e possuem estes equipamentos, portanto, é uma forma de os cativar e de chegar até eles mais proximamente. Sem ser estas duas formas que mostramos, a mais tradicional e a mais recente, avelhinha internet, quem quiser ir fazer o www, também pode? Também está disponível o programa? O vosso calendário de espetáculos? O calendário... Na internet convencional, diga. Exatamente, portanto, continua nas plataformas normais, portanto, quer no nosso site da Direção de Serviços de Educação Artística, quer através do Facebook, e esta própria aplicação tem a vantagem de poder, portanto, linkar e convidar e, peso eu, fazer likes, portanto, associar logo à página do Facebook, à própria página da pessoa que pode memorizar no calendário e convidar pessoas para perseguir o evento. Aliás, eu parei-te a perguntar, o que é que há mais de inovador, de diferente, de específico nesta aplicação? Sim, portanto, por um lado, ela está em Bilingue, e estão a ser ultimados os textos em inglês, o que é uma vantagem também para os visitantes estrangeiros. Tem uma integração com as redes sociais, portanto, já facilita, aqui na hipótese de contar aos amigos, integrar com o Facebook, ou enviar uma mensagem, ou um e-mail. Tem aqui uma opção nas definições de refrescar, porque ela trabalha offline, ou seja, não precisa ter acesso à internet, os conteúdos ficam guardados localmente, mas, uma vez por dia, tenta-se ligar à internet para ver se há dados notos, portanto, que tenham sido inseridos pela direção de serviços. Isso também é importante, a gestão da internet pelos telefones, que é muito importante. Exatamente. E permite, também, se quiser guardar um determinado evento na sua agenda, portanto, tem aqui a opção de adicionar ao calendário e grava na agenda do seu telemóvel, do seu smartphone, aquele evento, permitindo-lhe pôr um aviso para o lembrar de que existe determinado evento. Tem, ainda, também, outra funcionalidade de integração, que é, por exemplo, num contacto da Secretaria Regional de Educação, se eu quiser adicionar o contacto à agenda, ele também integra e permite fazê-lo. Portanto, tem diversas funcionalidades de integração com além da do mapa, que também já tinha mostrado. Portanto, Mas, bem, de facto, é uma forma de divulgar ainda mais simples e, pelos vistos, capaz de atrair mais público. Aproveito para perguntar, nos minutos que nos restam, estamos a falar de, toda a gente fala do vosso grupo, hoje em dia a direção de serviços, já teve outros nomes ao longo das sucessivas orgânicas deste ano, mas é bom sempre lembrar, quem são estes jovens, quem são estes grupos, como é que eles surgem, como é que funciona esta dinâmica? Portanto, tal como eu referi anteriormente, estes jovens, portanto, são jovens que, numa primeira instância, começam a ter atividades, numa ótica de tempos livres, portanto, em que temos cerca de 27 modalidades, oferta de modalidades artísticas pós-escolas, jovens, crianças e jovens inscrevens, e depois, seguindo a filosofia, que todo o processo educativo, todo o processo artístico, deve terminar, deve terminar em palco, na apresentação pública para a comunidade, no fundo, mostrar o que é feito dentro de portas, surgiram assim no passado, naturalmente, os grupos, os grupos artísticos, que começaram paulatinamente, e depois, consolidando, fruto do feedback da parte do público, E hoje é, provavelmente, o promotor cultural, que mais eventos, e organismos, concertos, organizamos? Um dos? Poderíamos, sim, um dos, e de forma descentralizada, que é esse, é esse um pilar, também bastante importante, esta temporada, que nós sempre defendemos, portanto, por assim dizer, uma bandeira que nós sempre defendemos, foi, de forma descentralizada, portanto, por toda a região, a apresentação de todos os eventos, não nos centralizando, para nós, é tão importante o público, que nos visita, no Teatro Municipal Baltasar Dias, como por exemplo, como um centro, qualquer, de centralização, que é o que há dos lameiros, portanto, a importância, e o grau de profissionalismo, dentro do amadorismo, é o mesmo, e a entrega é a mesma. João Borges, Paulo Belo, muito obrigado, por terem vindo aqui ao Madeira, e viva a apresentar, não só esta temporada artística, da direção de serviços, tenho que ver, porque estas direções, são sempre complicadas, a direção de serviços, de educação artística, e multimédia, a temporada artística, que este ano, passou a ter, também, uma, uma, uma aplicação, para smartphones, que permite, consultar mais facilmente, o cartaz, que é um cartaz vasto, e que acontece ao longo de todo o ano. Vamos seguir em frente, e aí, vamos seguir em frente,